Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma dica de um serviço de OCR online gratuito. OCR, essas três letrinhas significam reconhecedor óptico de caracteres. Você tira uma foto de um cartaz, por exemplo, qualquer documento que tenha texto, e você quer extrair do que você registrou com a sua foto, da imagem, portanto, os caracteres. É o serviço que esse software faz, ele reconhece ópticamente os caracteres. Você pode fotografar, seja o que for. Eventualmente, pode ser que você fotografe algo e não haja caracteres, mas normalmente quando a gente pensa nisso, você está fotografando um cartaz, um boletim, um texto, uma conta, seja o que for. E existem, é claro, programas, softwares que são pagos, que você pode instalar no seu computador, ou pode usar na versão portátil, que entrega um excelente resultado. Esse é gratuito, você vai acessar um site, vai subir a imagem e ele vai fazer o trabalho para você de forma gratuita. Ele pode ser útil, porque você pode estar fora de casa, fora do seu ambiente de trabalho, fora do lugar onde você estuda e precisa que aquilo que foi registrado como imagem passe a ser texto para você. Você pode salvar em texto, doc, documento do Word, PDF, você vai ver. Ok? Vamos lá, vamos mostrar. Insert T. I2OCR Free Online Portia Guiz OCR Mozilla Firefox. Eu estou no Firefox e a página já está aberta. Eu vou falar para vocês o endereço. Você vai encontrar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. O endereço é www.i2ocr.com barra free traço online traço portuguesi. Vamos explicar. www.i2ocr.com barra free traço online traço portuguesi, que é como se escreve português em inglês. P-O-R-T-U-G-U-E-S-E, tá bem? Mas depois você vai poder conferir como está escrito e fica mais fácil, né? Vamos mostrar como funciona, então. Eu já estou na página, vou pressionar CTRL HOME. Estou no início da página. Depois, eu vou apertar a letra B. Ele fala Browse, botão. Fica tranquilo, é tudo em inglês, mas dá para levar em uma boa, vai ter outras coisas em português. Aqui é o botão sobre o qual eu vou teclar Enter, ou no qual eu vou teclar Enter, para selecionar a imagem que eu quero que seja verificada com o ACR, tá bom? Vou teclar Enter. Quando eu teclo Enter sobre esse botãozinho, File Upload de ál... Ele fala File Upload, por quê? Porque é File Arquivo, né? Então, eu vou subir o arquivo, em vez de Download, é Upload. Aí, o que eu faço? Eu dou Shift Tab até Árvore. E eu vou selecionar a pasta ou o disco onde está a imagem que eu quero que seja verificada com o ACR. Quando você teclar Enter sobre aquele Browse, botão, ele demorar um pouquinho para falar, você dá Shift Tab, porque você vai ver que já está aparecendo. Vou selecionar aqui, Área de Trabalho. Seta para baixo, para cima. Área de Trabalho. Aqui, Área de Trabalho. Já estava até selecionada, né? Eu vou teclar Enter. Agora que eu já selecionei a pasta, eu vou dar Tab para ver o que tem dentro dessa pasta. Modo de exibição de itens lista. Aula 9, os filhos... Muito bem, eu vou digitar a letra F, porque o arquivo que eu quero começa com a letra F. F, foto 1.j... F, foto 1, eu vou na foto 2. F, frase corrigida... Mais uma vez o F. F, foto 1.j... Ah, só tem aqui foto 1. Pode ser foto 1 mesmo, não tem problema. Foto 1.jpg. Ou seja, eu tenho tido sucesso com imagens .jpg. Outras, não. Por exemplo, PDF, não deu certo. Então, vamos lá. Já selecionei aqui foto 1.jpg, vou dar Tab até Abrir Botão. Nome... Nome... Tipo... Abrir Botão... Abrir Botão, dou Enter. E dois OCR... Aí, quer ver, olha, dou seta para cima, para baixo, puro silêncio, né? Então, vou dar Alt Tab duas vezes. Alt Tab. OBS... Soltei tudo, Alt Tab. E dois O... Então, eu saí e voltei, né? Agora, olha só, seta para cima. Change. Para baixo. Botão Browse. Foto 1.jpg. Ok? A foto já está aqui. Então, agora, eu vou descer com a seta até... Link. Cabeçalho nível 3, Step 3 OCR. Step 3 é o passo 3. Qual será? Select Checkbox. Eu desci com a seta, ele falou Select Checkbox. Ou seja, é para eu selecionar a caixa de seleção que está aqui abaixo. Olha só, eu desco a seta e aí vira português. Caixa de seleção não marcado, não sou um robô. Caixa de seleção não marcado. Eu vou marcar porque eu quero dizer que eu não sou um robô, tá? Barra de espaço. Indisponível. Marcado. E assim, portanto, marcando a caixa, eu resolvi o que ele queria, né? Ele queria que eu dissesse que eu não sou um robô, já disse. Agora, eu vou apertar a letra B de novo para acessar outro botãozinho. Extract Text Botão. Aqui, ele falou que Extract Text, na realidade é Extract Text, tá ok? Ou seja, extrair o texto, tá? É um botãozinho para você extrair o texto. Aí eu dou Enter. Indisponível. Quer ver aí, eu desco a seta. Recognize Text. Please wait. Ele está falando, reconhecendo o texto, por favor, espere, tá bom? Tudo bem, a gente espera. Aí você sobe com a seta, depois de um tempinho. Botão Extract Text. Ó, por enquanto ainda está. Link, download, link. Eu subi, desci. Você sobe e desce ali. Ele falou Download. Então, quer dizer que já terminou. Então, o que eu faço? Ó, Shift e Tab. Extract Text. Agora Tab. Download link. Download. Tá bom? Então, vou dar Enter em Download. Só que não começou o Download. Por quê? Ele quer saber qual o formato. Então, eu desco a seta. Olha os formatos aqui. Lista com quatro itens. Link e Text. Desço mais. Link e Doc. Text, né? Texto. Agora, Doc. Desço mais. Link PDF. PDF. Desço mais. Link HTML. Esses quatro formatos. Vou subir com a seta até Doc. Link. Link Doc. Dou Enter. Abrir. Por 6 e 30. Abrir. Eu não quero abrir. Desço com a seta até. Abrir com. Salvar arquivo. Botão de. Salvar arquivo. Botão. Aí, eu dou Tab até OK. Caixa de com. Fazer isso. OK. Botão. OK. Botão Enter. E 2 OCR Free Online. Nós vamos ver o resultado. Tá bom? Ctrl J. Biblioteca. Lista. Show. 6 e 36. Bici de 803. Aqui, o que acontece? Quer ver o sub com a seta? Show. Show. 6 e 36. Ele vai ler um nome super estranho. No final, ele vai falar .doc. Certo? Normalmente, é muito rápido. Então, já está OK para eu fazer a abertura da pasta e identificar. Eu podia ir direto para a pasta download, mas eu quis passar por aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele ler tudo para não ficar confuso. Tá bom? Seta para baixo. Para cima. Show. 6 e 36. Bici de 839. JPG. Doc. 3,6 KB. E 2 OCR. Com 19 horas e 39 minutos. Abrir pasta 1. Viram? Então, aquele nome biruta.doc, que é o formato que eu escolhi. E ele falou que eu posso abrir a pasta. Então, tecla aplicações. Menu. Desco a seta. Abrir pasta R1. Abrir a pasta do Enter. Lista. Show. 6 e 30. Downloads. Janela. Modo de exibição de itens. Lista. Hoje, grupo expandido. Show. 6 e 30. Aqui, o arquivo com aquele nome estranho. Depois, eu mudo. F2 e mudo. Mas, por enquanto, eu vou abrir. Show. 6 e 36. Vou dar Enter. Eu já localizei, né? Eu dei uma seta para a direita, outra para a esquerda. Vou dar Enter. Abrindo o... Abrindo. Show. 6 e 36. Esse nome estranho. E aí, eu subo com a seta. Escrevendo aos colossenses o apóstolo. Aqui já está o texto verificado pelo OCR. Lopauro expressa a grande alegria em ouvir notícias de como o Sr. Alcã sou esses irmãos. Diante do relato tão... Aí, é interessante o resultado. Edificante, o apóstolo afirma, de dia em que o ouvimos, não cessamos. Ok? Então, pessoal. Com isso, eu mostrei para vocês um serviço online gratuito para o OCR. Aí, você fala. E se eu quiser fazer de um outro arquivo? Tudo bem. Eu aconselho que você abra o site de novo. Sabe por quê? Porque eu já tentei fazer de vários. E ele cria uma situação um pouco confusa. Por exemplo, eu repito tudo que eu mostrei. E tinha a hora que ele pedia para eu marcar aquela caixa de seleção. Não sou um robô. E aceitava. Ele não pedia. E eu ia direto para aquele botãozinho lá. Extract Text. Então, eu saltava aquela etapa de marcar. Só que, em vez dele fazer o serviço, ele falava. Ah, você não marcou dizendo que não era um robô. Mas como é que eu ia marcar se ele não mostrou? Então, conclusão. A dica que eu dou é o seguinte. Você abre o site. Realiza todas aquelas etapas. Se você quer mais um documento, aí você abre de novo. Talvez você possa tentar o F5. Talvez você ache uma outra solução, porque o F5 atualiza. Mas se você quer, por exemplo, fazer o OCR de um livro grande, ele é bastante rápido. Fica aí a dica. Eu espero que seja útil para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para receber em primeira mão nossos vídeos. E compartilhe. Porque eu creio que isso possa ser útil para algum colega nosso. Valeu? Um grande abraço.